É a vez do neném? É a vez do neném? É? A vez do neném agora, tomar banho? É? Vou dar um banho seco nela, a felicidade quando veio o secador, não sei o que que ela fez nesse secador, mas ser escovada não gosta não, o secador ela gosta. Né, mãe? Né, mãe? Né, mãe? Eita, que sacador bacana, amiguinho, o amiguinho de Wendy.